Eu lança lá, lança lá, lança lá pro proibido, eu quero ver se eu se pegar com o Chevette e com mim Caralho, eu vi ouvintes, mano, doidão, véi De puta no carro, vambora É revoada no meu Chevette, revoada no meu Chevette Enchi meu carro de puta e fui pro baile da 17 Revoada no meu Chevette, revoada no meu Chevette Enchi meu carro de puta e foi um tal de match Met, 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 met Tô tocando mó nas putas lá dentro do meu Chevette 但, met, 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 met Rotacama pra nas putas lá dentro do meu Chevette Rutacama pra nas putas lá dentro do meu Chevette Oh Juliette, oh Juliette Dentro do meu Chevette ela tá apagando um boquete O Giliete, o Giliete O Giliete, o Giliete É revoada no meu chevette, revoada no meu chevette, enchi meu carro de puta e fui pro baile da 17 Revoada no meu chevette, revoada no meu chevette, enchi meu carro de puta e fui um tal de match Revoada no meu chevette, revoada no meu chevette, revoada no meu chevette Ô Juliette, ô Juliette, dentro do meu chevette ela tá apagando um boquete Ô Juliette, ô Juliette, dentro do meu chevette ela tá apagando um boquete Ô Juliette, ô Juliette, dentro do meu chevette ela tá apagando um boquete E eu pide, sou a mandela, atacando no paredão E eu pide, sou a mandela Atacando no paredão Mandela